Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Congregados ao redor da Mãe Maria nesta quinta-feira Aprendendo com ela as lições do amor de nosso Deus Que se oferece na Eucaristia Estamos em comunhão com santuários, comunidades de fé Que hoje dedicam um tempo especial na adoração eucarística Tenhamos presente que na Eucaristia revela-se o desígnio de amor Que guia toda a história da salvação Nela o Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Que em si mesmo é amor Envolve-se plenamente com a nossa condição humana No pão e no vinho Sob cujas aparências Cristo se nos dá na ceia pascal E toda a vida divina que nos alcança E se comunica a nós na forma do sacramento Deus é comunhão perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo Já na criação o homem fora chamado a partilhar em certa medida o sopro vital de Deus Mas em Cristo morto é ressuscitado e na efusão do Espírito Dado sob medida que nos tornamos participantes da intimidade divina Por isso a adoração eucarística é um momento precioso da nossa espiritualidade cristã Um momento precioso para entrarmos nesta intimidade e nos convencermos Nós precisamos de silêncio e de adoração Precisamos de muitos outros momentos vividos celebrativamente Mas precisamos deste silêncio Para entranhar em nossos corações a força do amor Por isso as pérolas que são os santuários de adoração perpétua As nossas igrejas quando dedicam tempo e congregam a nós Nesta adoração bonita Para nos convencer da força deste amor de nosso Deus Por isso estamos juntos nesta comunhão Agradecidos neste caminho bonito com a Mãe Maria Celebrando este mês de maio Nas festas bonitas com muita singeleza Mas tocando o mais profundo de nossos corações Com a ternura de nosso Deus Que ela, Mãe, revela-nos e nos convence no seu testemunho de discípula Vamos acolher a palavra santa Acolhendo que ela venha como uma interpelação para nos fecundar Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si O que significa o que ele nos está dizendo Pouco tempo e não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo E eu vou para junto do Pai? Diziam pois O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós Porque eu disse pouco tempo e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria Amado irmão, amada irmã O Senhor diz Um pouco de tempo e já não me vereis E mais um pouco e me vereis de novo Os discípulos não conseguiam compreender esta articulação Entre o tempo e a eternidade Aquilo que é da estreiteza humana E o que é da largueza de Deus Esse é o nosso permanente desafio Um desafio espiritual, humano e existencial Nós somos acostumados e temos facilidade para lidar com o que é evidente Com tudo aquilo que está sob nosso domínio e controle diretos O Senhor desafia os discípulos A dar ao coração deles uma dinâmica Que os capacite a ver para além das aparências Para compreender a força do amor de Deus Para atingir essa meta importante e bonita De inserção no coração de Deus Uma meta de inserção no coração de Deus Sem deixar o mundo Sem deixar de pisar sobre esse solo No qual nós somos chamados a caminhar E caminhando nele Construir uma sociedade justa, fraterna e solidária Indispensável, portanto É adquirirmos esta sabedoria que nos capacita Os discípulos, por isso, diziam entre si O que significa o que Ele está nos dizendo Pouco tempo e não me vereis outra vez Pouco tempo e me vereis de novo Eu vou para junto do Pai O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer Amados e amadas de Deus Na nossa época, portanto, mais uma vez Somos chamados pela fé da igreja Fé antiga e sempre nova A aproximar-nos do Espírito Como aquele que dá vida E que nos ajuda a compreender De fato e de verdade O pouco tempo que o Senhor está dizendo E a razão porque Ele diz Que vou para o Pai Que é o nosso destino E a razão de nossa vida Desse modo, a igreja Nossa igreja é chamada A responder ao apelo profundo Que está no coração das pessoas de hoje Uma nova descoberta de Deus Na sua transcendente realidade De Espírito infinito Como foi apresentado por Jesus A Samaritana Uma passagem bonita Que nos mostra o caminho importante Para compreendermos o tempo de Deus A eternidade de Deus No nosso tempo É necessário aprender a adorá-lo Em Espírito e verdade Como Jesus disse a Samaritana É a esperança de encontrar nele O segredo do amor E a nova força De uma nova criação Precisamente aquele que dá a vida A nossa igreja sente-se chamada Para esta missão de anunciar o Espírito Ao mesmo tempo que juntamente Com toda a família humana Nós somos chamados a construir Uma sociedade mais justa e solidária Vamos nos preparar Para começarmos amanhã Nossa novena de Pentecostes O Espírito é fonte inexaurível Da água a jorrar Para a vida eterna Como verdade e graça salvadora A igreja quer refletir Sobre estas palavras E chamar a atenção daqueles que creem E de todos os homens Para estas mesmas palavras Enquanto se vai preparando Para celebrar a festa de Pentecostes A festa de Pentecostes Para a nossa igreja É portanto a oportunidade De um exercício bonito Desta consciência Que nós somos chamados a ter De que não podemos caminhar Senão conduzidos pela ação Do Espírito Santo de nosso Deus Vamos nos preparar E vamos vivenciar com alegria A partir de amanhã A novena de Pentecostes Comecemos a pedir que Ele venha Venha em auxílio de nossa fraqueza E abramos-nos Sentindo a beleza da presença de Maria Que estava no cenáculo Congregada com os discípulos Esperando o cumprimento da promessa A vinda do Espírito Santo de Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã Com alegria Da Irmida, da Padroeira do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua vida Sustente o caminho de sua família Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e de amor E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tchau, tchau.